Ela anda nas ruas sem ter direção Uma bolsa de lado e um cigarro na mão Ela vai buscando um certo alguém, não sabe quem Lê um livro de Sartre com toda atenção Hoje vai ver novela na televisão Ela quer sentir o ar bater, deixa rolar Ela anda nas ruas sem ter direção Vai de bar em bar buscando uma forma de redenção Ela só deseja estar ali ou em qualquer lugar Mas vai, espera o sol cair E abraça a noite, ela é sua Menina, deixa a vida te chamar sem pensar E perguntas ficarão soltas no ar Sem respostas Você tá de assistindo a última exposição Vai à mostra de cinema e depois pro batidão Descobri um beco, um bloco, um mar Para se libertar Mas vai, espera o sol cair E abraça a noite, ela é sua Menina, deixa a vida te chamar sem pensar E perguntas ficarão soltas no ar Sem respostas Mas vai, espera o sol cair E abraça a noite, ela é sua Espera o sol cair E abraça a noite, ela é sua Menina, deixa a vida te chamar sem pensar E perguntas ficarão soltas no ar Sem respostas 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 no ar